Tô quebrando gelo verde também. Vai vir um cota de vocês. Deitei um, rushando em vocês. Tô mirando. Ah, então era isso, era isso. Tem mais um, casa de madeira. Aí, ali aí, tudo. Debaixo tudo. Casa verde, casa de madeira. Vou dominar o meio lá, piquete. Ah, é, rushou, rushou muito insano. Tô sem som, v*****. Direita. Tentar arrumar aqui, pera aí. Deixa a vicosta minha aí, tudo. Tá avançando aqui, ó, D3. Vai, tá insano. Votou mais daí, p*****. Muito ruim jogar sem som, mano. Voltou um. Voltou pra querer me matar aqui, só que não tem visão, não. Voltou um base. Tu aí pega de lado, né, Tuzinho? Você abre na porta. Jelda, mutado, Jelda. Tá falando nada, não. Vou deitar um. Se não avisa que eu tava mutado, já era, filho. Deitei um. Estamos falando aqui sozinho. Boa, Tuzinho, boa, Tuzinho. Eu recordo. Ai, ai, vou morrer. Ai, 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 isso, 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 isso. Jelda, caixa aqui, dragão. Ai, ai, isso, isso, isso. Tô vivo. Vamos soltar a unha, Jelda. Deitei um. Deitei um. Sai o outro, é isso. Dino rushou aí, ó. Eu tenho um Dino, boa. É isso, é isso. Entendeu nada. Ah, perdi meu desert aí, cara. Eu peguei, eu peguei. Ó, me deram, ladrão. Tá desert velho aqui, ó. Broquei. Desert velho, ó. Tá um ruxadão da loud, pivete. É isso? Geral, floda aí no chat, tropa. Coraçãozinho vermelho. Faz o L, doidão. Coraçãozinho vermelho? Já. Coração verdinho no chat. Ó, o cara lá em cima tá com essa lã. Tô sem moco, mano. Dominando casa do meio aqui já, tropa. É isso, eu sei que já de vocês. Eu sei que já de vocês. Tem um caso. Tem um caso de madeira, Baki. Tem um caso de madeira. Aham. Deita aí. É o Fak. Já foi. O Fak tá conseguindo, ele vai morrer todo. Eu vou estar acompanhando. Já é certo. Todo mundo com a zéb. É isso, é isso. É isso, é isso. É só marcar, só marcar. Vantagem é nossa. Tá geral? Eu vi dois. Ih, tem mais um Dino lá. Ali é o geral que tá mandando o coração verde. Temos junto. Tá roxando aqui, ó. Dois capas, caiu. Rajão! Um capa no outro. Nossa, eu dei um tiro no cara, mano. Ah, 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 ah. Fica em casão, tropa. É que isso, mano. Parceiro, a gente vai jogar igual nós jogando FA. Dá um skit. Eu vou ficar embaixo, eu vou ficar embaixo. Dá um skit, Jelis. Também. Vou ficar lá, Jelis. Puxa lá, Jelis. Você e o... Eu, eu, eu que tenho que ficar... Vou ficar embaixo. Eu vou ficar embaixo também. Tô com os skits. Geralmente quem marca a escada amarela sou eu, mano. Quem tá com os skits, né, amigo? Escada... Jep, dá sol aí, cara. O dragão era pra tá lá, mano. Oxe, mano, mas eu tô errado não. Dinossauro Rex. Vai morrer. Não, tu. Não, eu toquei Jel na cara dele. Jel na cara dele. Não vou pra bugar, não. Tomar cuidado de embaixo, o... Ô... Deixa eu tacar mais um skit. Vou ficar mirando embaixo. É isso, é isso. Inclusive, vou... Vou esperar o Alok. Ó, tem o D3 lá... Lá na esquerda. Na direitona, tuzinho. Quero me mirar aqui. Pá, que vou rachar já o automata. Eu vou rachar. Da escada. Vou rachar pra caixinha na frente aqui agora. Ou esquerda em cima, já vi. Embaixo um burvinho. Rajei ele. Vamos estourar o da esquerda em cima, dragão. Tem capa no D3. Tem uma escada. Tem uma escada só assim, mano. Marcada a escada. Subiu. Meteu o macho, Jel. Subiu atrás de vocês. Deu dois tiros. Estoura já, estoura já, estoura já. Deixei o Dino um tiro. Deitei um. Um tiro, um tiro aqui, um tiro aqui na escada, dragão. Um tiro, dragão. Ai, caí. Deitei. Mano. Deitei. Deitei. Mano, em cima, miadão aí. Um tiro o trem bebê em cima. Salvou, salvou. Salvou. Lembrando que os kits estão todos ativos. Vai dar no cuco. Deitei um. Deitou um na escada. Vou fazer maluquice. Vou subir. Só vai. Salvou todo mundo. Tudo preso. Tudo preso. Tudo preso. Tem dois presos. O Dino está tudo preso. Flateu. Flateu um. Ah, não. Flateu. Boa, boa. Tem um na escada. Vai querer pular. Aí, vai pular. Tu se trancou. Ah, tu tem kit, né? Se tranca, se tranca, tuzinho. Agora fica remando isso. Gel, 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 gel. Já era, morreu. É isso. Morreu. Tive que tacar gel, mano. Uhum. É que o gel teu ficou por alto. Não. Só por causa do gelo. Mano, ele botou por alto. Gelou por alto de propósito. Se não o cara ia matar, filho. Jogou muito, jogou muito. Não acho que errou. Eu que errei. Eu que errei. Era pra ter caído. Eu caí, fez medo. Era pra ter deitado o trem também. Deixei ele um tiro, mano. Aí, beck, não é ino 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 ino. Beck, não é ino ino ino. Pela torreta, beck, direita. Deixei miadão, filho. Ele não tava lá na árvore. Tá vindo. É ele que tá vindo. Aí, tem o dino. Vou jogar um V1 com esse dino aqui, mano. Joga junto, filho. Joga junto. Tô dentro da casa. Gelli, me ajuda. Calma, tô mirando pra ir. Peraí, tô dentro da casa. Por onde? Tentar te ajudar, Gelli. Calma, vou relar um kill. Tem dois aí com o tiro. Um rush on aí, né? Deu vinho. Deu capa, Gelli. Deu capa. Daí tu. Posta minha. Posta do Gelli chegou. Boa, moleque. Tira a arma, tira a arma, tira a arma, tira a arma. Hum, jogou a mão, hein? Ia pegar a capa, mano. Ah, mano. Dois a dois, dois a dois. Os caras vão querer dar pé lá, mano. Os caras vão querer dar pé. Vamos fazer o rushadão por baixo? Bolidão, bolidão. Vai você por baixo. Vou manter por cima. Degrão, dá pra ele aqui. Sem nada, dá pra alguém. Sabe, 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 sabe. Vou chegar ao vivo com o cara aqui. Ah, eu tomei aqui. Eu tomei aqui. Eu tomei aqui. Eu tomei aqui. Aqui, dos vedais. Eu tomei um tiro. Tenho deitado debaixo. Tenho deitado debaixo. Um tiro. Ficou todas as costas, tubuzinho. Caí. No coco. Nossa, ficou um tiro. Calma, 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 calma. Calma, os caras vão rilar. Tô à direita, um. Boa, deitou. Não cai, mano. Meu Deus. Mas não healou, mas também não healou. Acho que ele parou de healar. Parou. Caramba, mano, maluco é vida infinita. É uma liga e morreu, cara. Contou pra mim também. Um de 100, um de 75. Meu Deus, mano. Vou dominar pra você lá. Vou te dar o cover. Tinha a cara da gelefa. Deixa eu já. Puxou, puxou. Deitei. Deixei um tiro. Puxou. Costa, costa. Porra, mano, cai não. Quais costas tu via? 45 nele e tu 45. Ele marou logo agora, mano. Deitei. Vem aqui salvar, salvei o primeiro. Só tem o Gina aqui comigo. Subiu, 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 subiu. Eu sei, eu sei, eu sei. Tô indo pra lá. Calma. Vou fazer o giro da esquerda. Vou tacar no paredão. Fazer outra direita. O giro da esquerda é meu. Ah, eu tô sem a lock. Vou fazer o do pilavo, vou fazer o do pilavo. Ó, um embaixo ruxado, troca. Outro aqui, mano. Tá aqui já dois, dois. Ruxando. Meiai muito um, mano. Deixou de um tiro. Deitei dois. Deitei dois. Deitei dois. Deitei dois. Deitei um. Tem aí, Bac. Tem esse jovem, Bac. Finalizei. Rila, Rila, Rila. Relaxa, relaxa. Tem teu gino. Enchei em cima do coisa. É o da casa. É o da casa aqui na frente. Em cima do acelheiro. Em cima do acelheiro. Finaliza. Em cima do telhadão. É, telhadão. É o Pac, fica, Bic. Deitei. Deitei. Danato, só fica em cima de coisa, mano. Caraca. Deitei um. Mano, que roubo é esse, mano? Ai, outro aqui embaixo. Trancado aqui comigo. Ai, deixa mais um, deixa mais um, deixa mais um. Tem um dino caído na escada, tem um dino caído na escada. Calma aí, irmão. Relaxa aqui. Ai, Turzinho, eu acho que alguém vai pular, v*****. Calma aí, vou virar uma p... Mano, que roubo foi isso aqui na escada. Roubo né, que não pula janela, tive que dar a volta. Esse geléi foi meu, Dragão, dando a volta. Mano, eu vou fazer a troia, Turzinho. Papo reto, relaxa. Mano, tenta subir pelo pé, é por fora. Pelo pé, é por fora. Aqui embaixo, 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 embaixo. Comigo. Tá aqui, ó. Dois. Um ficou em cima. Aí, na tua frente, Dragão. Na tua frente, Dragão. Na tua frente, Dragão. Na janela. Claro, filho. Muito cara, muito tiro para lá, muito tiro para cá. Tem um comigo aqui. Joga junto, engole um, mano. Joga junto, engole um. Joga junto, engole um. Joga nesse aqui, então. Vai, 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 vai nele, vai. Deitei um. Boa, Turzinho. Gel nele, já. Um tiro, um tiro. Dragão meou muito outro. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro outro, um tiro outro. Esse daí mesmo. Salvou, já salvou, já. Ah, mano. É da vez aí, Dragão, gelzão. Pô, é, mano? Dei trilhões do cara, mano. Aham, sei. Bora ganhar. Ah, tá aqui já. Vou descer, mano. Miei muito um passando. Nossa, caí, mano. Desci, mano. Não tem nem o que fazer. Não, tem que subir, filho. Tem papo, não. E eu vou ficar embaixo então, bai. Tô custando os kits. Tem um com o Dragão. Fica embaixo da caixa. Fica embaixo da caixa. Deitei. Boa, Dragão. Ele tinha kit. Ele tinha kit. Dois kits peguei. O cara tá aqui miradão em mim, ó. Desceu um aqui, ó. Já tive aqui, ó. Cuidado. Tranca nas caixas aí. Tranca nas caixas aí, Tuzi. Mas é tudo mais bugar. Deitei em um. Deitei em outro. Deitei em outro. Deitei em outro. Deitei em outro. Só tem tu e o Fak, Tuzi. Tem mais kit que ele. Pode começar a dançar aí, já. Tem. Não é que ainda destaquei gel no Tuzinho ali ainda. Foi sofrido, tá? Foi pra porra. Ó o Fak, já tá correndo. Já ganhou. Coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa linda. É isso. Tinha dois kit ainda. Boa, 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 boa. Jogamos. Moleca dá 200 de vida, filho. Esse boneco é muito... Jogou muito, Zinho. Correto, jogou muito. Qual foi? Subi em casa. Entrou a pé, dragão. Sobe, sobe. Ô dragão. Trancou. Fak, desce. Vem aqui. Já desci, já desci, já desci. Vem aqui, vem aqui. Tem dois aqui no quarto com nós. Mano, vem aqui da pé. Tô domiado, tô domiado aqui. Mais um x1, Jeb. Fui ele. Rebaixo. Vai mais um gel, mais um gel, Tuzi. Mais um gel, mais um gel. Ele tá salvando, salvando, Jeb. Fim da vista, fim da vista. Não dá. Ó, vou fazer pra tu. Calma. Vai, vai agora. Nice. Mano, esse modo, esse modo aqui tem que ser furruxa, não escada, mano. Pra porra, tô lendo. Não, não, não. É, tem que ficar um nerd, mano. Tem que ter dropado o switch. Tem que ter dropado o switch, não, não. Vai ganhar na bala. Deitei o Fakskada, deitei o Fakskada. Já rushou o leão. Já era, finalizado com sucesso. Já era, Arnold. Jel, vai. Pô, já pode ter descido o costa tua aí, hein, Bac. Coitado, hein, papo reto. Dois na escadona, dois na escadona. É dois aí na tua frente, Tuzi. Um já tá em cima. Vem cápio, caiu. Derrubou o que vendeu cápio. Jel! Ai, tá rushando aí, Bac. Liado. Ganhou. Boa, moleque. Ô, alguém tem drop aí? Ah, passou a casa L. Aí, subindo casa de madeira. Subindo casa de madeira já. Embaixo da casa L tá solo. Em cima da casa L, em cima. Tô miando ele. Mano, deixei muito miado. Muito, muito, muito. Fiquei aqui pra ver se ele pula. Tô quebrando gelo verde também. Vai vir um quarto de vocês. Tem um rushando em vocês. Tô mirando. Ah, então era isso, era isso. Tem mais um, casa de madeira. Aí ele aí, Tuzi. Debaixo tudo. Casa verde, casa de madeira. Vamos descer, vamos jogar junto agora. Eu tô indo lá pro Tuzi. Vem no meu gelo. Não, Tuzi. Joga do jeito que ele quiser. Nós três aqui juntos. Não desgruda, não desgruda, não desgruda. Mano, três capas, mano. Deitei um. Costa de vocês. Onde vocês foram? Indo nas costas de vocês. Aí tá aqui, tá aqui, tá aqui. Na minha frente aqui, ó. Toma, dois capas. É isso, tropa. É isso, é isso. Mada, coquinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.